Já pensou você comprar uma TV e poder jogar games com ela? A Samsung, cara, foi uma coisa muito certeira o que ela fez. Lançando um modelo 3 em 1, capaz de jogar games através de um serviço de nuvem fornecido pela Microsoft e também pela NVIDIA, o GeForce Now e o Game Pass. Agora, a LG não foi besta, meu amigo. Entrou no jogo, literalmente, lançando uma TV com a tecnologia 5 em 1. 5 funções em um só modelo. E aí, o que eu fiz? Juntei os dois modelos para fazer esse comparativo para te ajudar a decidir qual a melhor para comprar. Eu sei que aqui no canal a gente fala muito sobre smartphone, mas assim como o seu smartphone, as TVs possuem um processador, um sistema. Vamos ver se elas têm uma qualidade de imagem boa, a tecnologia de áudio. São bem complexas e acho válido demais um comparativo entre as duas. É tão surreal a ideia de comparar duas TVs que até o controle delas são completamente diferentes. Ó, esse aqui é o controlinho da TV da Samsung e esse aqui é o controle do Smart Magic da LG. São completamente diferentes também. Lembrando que a gente está aí no meio do consumidor. Se você estiver vendo esse vídeo depois, é válido demais acompanhar nossos grupos de ofertas no WhatsApp, Telegram. É de graça. E diariamente você acompanha as melhores ofertas na palma da sua mão pelo WhatsApp e também pelo Telegram. Aliás, eu vou deixar uma dica aqui nos e-carts e um vídeo mais técnico que a gente fez mostrando as duas TVs. Aqui eu quero mais ser direto ao ponto, que é o que vocês gostam no canal. Um vídeo que eu gravei lá para o canal dos caçadores de oferta aqui também. Vocês vão me ver muito por lá. Mas vem cá, vamos logo direto ao ponto. Qual a melhor TV? Esse vídeo não é patrocinado. Quem me der a força, estou brincando. De qualquer forma, eu gosto, sabe, de ter a liberdade de falar o que eu quiser. Eu compro os modelos e tal. E faço o vídeo com muito carinho aqui para vocês. De qualquer forma, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho de notificações pela nossa honestidade e credibilidade com você que nos assiste. Beleza, a TV da LG está aqui do meu lado esquerdo, vocês estão vendo, né? Mexendo aqui direto o Smerit Magic. Do meu lado direito, a TV da Samsung. Falando logo sobre a tecnologia de imagem que cada uma delas fornece, pessoal. Temos aqui a tecnologia VA, que é um pouco inferior à tecnologia IPS. É uma tecnologia que é boa quando você visualiza de alguns ângulos específicos, mas não tem a mesma qualidade com LCD IPS. A comparação aqui vai ficar mais pelo sistema e o que elas oferecem de forma geral, porque a qualidade de imagem é idêntica. Em alguns momentos, eu achei a TV da LG com contraste um pouco melhor, a saturação, mas é tudo uma questão de configuração. Basicamente, estão no mesmo patamar em qualidade de imagem, possuem a tela com resolução 4K. E em modelos, a TV da Samsung tem modelos até de 43 polegadas. Já a LG é a parte de 50 polegadas, hein? Os mesmos modelos aqui atrás de mim custam uma média de preço de R$ 2.200, R$ 2.300. Você consegue ver aí os prints lá dos nossos grupos de ofertas. Aí é onde a TV da Samsung se sai na frente para pessoas que não têm tantas condições de comprar de 50 e vão comprar de 43 com as mesmas tecnologias que esse modelo de 50 já disponibiliza, né? Do 3 em 1. Quando a gente compara os 5 em 1 da LG versus o 3 em 1 da Samsung, a gente percebe que a LG só está fazendo um marketing mais agressivo, porque basicamente as mesmas coisas possuem na TV da Samsung. Com um porém, são 170 canais grátis no LG Channel, né? Do sistema da LG que você tem, versus apenas 60, 70 ali no da Samsung, no caso o Samsung TV+. Então é uma vantagem muito boa para a LG a quantidade de canais grátis que ela possui. Basicamente os pilares dessas TVs que tem um monte de função em uma só são tecnologia 4K, os canais grátis e, no caso, a plataforma de jogos para você ter os seus games através de nuvem. Porém que a Samsung não foi besta, ela deixou exclusivo aí, fez uma parceria com a Microsoft e o Game Pass, que é a plataforma onde a galera mais gosta de jogar porque não tem tempo limite para você ficar usufruindo dos games, já que o GeForce Now tem, tá? A Samsung fechou uma parceria exclusiva com a Microsoft e sim, temos o Game Pass e o GeForce Now na TV da Samsung, enquanto na LG temos apenas o GeForce Now. Ambas funcionam muito bem, mas se for para falar qual que entrega mais, é óbvio que o da Samsung vai entregar duas opções, enquanto o da LG somente uma. Mas tem gente que faz gambiarra, né? Coloca para rodar o navegador ali da TV da LG, né? No caso, o Game Pass e funciona também. Mas, de fábrica, vamos assim dizer, a Samsung já entrega a tecnologia e é perfeita. Aliás, por falar em conectividade desses jogos e tal, né? Você consegue jogar os games através de um controle Bluetooth, eu costumo recomendar o GameSurf, né? Que é o que a gente usa aqui no canal, ó. Aqui está ele. E, para falar para vocês sobre as entradas de cada uma das TVs. Na Samsung, temos aí uma entrada USB versus três entradas USB na TV da LG, com a mesma quantidade de HDMI, e as duas também possuem entrada para cabo de internet e também Wi-Fi Dual Band. Uma coisa que eu queria falar sobre essas TVs é que a qualidade de áudio de ambas tem a mesma altura, vamos assim dizer, porém que os graves na TV da LG são mais fortes. É notoriamente audível quando você coloca ambas para competir e ver qual áudio é melhor. Acho que nesse ponto foi onde eu mais consegui notar, né? Uma diferença ali, que dá para perceber que os graves da LG são melhores. Agora, tem um ponto que a TV da Samsung leva de lavada, é no processador. E vou falar logo do sistema, né? Ambas têm aqui um sistema diferente, no caso o sistema Tizen, desenvolvido pela Samsung, e o WebOS, desenvolvido pela LG. Com processadores também diferentes, né? O Crystal 4K aqui na Samsung versus o AC, desenvolvido pela LG. Como é tudo diferente, são marcas diferentes, o desempenho final, pessoal, também é diferente, tá? A gente notoriamente conseguiu perceber que a TV da Samsung tem mais desempenho para sair de um aplicativo, ir para o outro, para digitar, às vezes, uma pesquisa ali aleatória no navegador. A Samsung é um pouco mais rápida. Enquanto a LG, talvez pela grande gama de funcionalidades, acaba que fica um pouco mais pesada. Chega a ser chato? Não. Só é notoriamente inferior quando a gente vai de um aplicativo para o outro, ou quando vai digitar alguma coisa. E a tecnologia do Smart Magic, né? Esse cursorzinho que fica se mexendo atrás do vídeo direto, é muito boa, né, pessoal? Para muitas pessoas, é uma ideia bem interessante. E já falando dos controles, o Smart Magic já é isso aqui, né? Porém que ele funciona através de pilhas, você precisa comprar recarregável, muitas das vezes, para valer a pena. E o controle em si é muito bom, né? Tem botões aqui bem firmes, né? O controle bem grandão. Muita gente prefere um controle maior, outras pessoas preferem um controle menor. Porém que, assim, sendo bem sincero, cara, a ideia que a Samsung trouxe com esse controlinho aqui foi sensacional. Temos um controle simples, né? Parece mais um controle que controla aqueles sons home teachers, que chamam. E o que esse controle faz? Ele não tem pilha, né? Ele tem uma bateria interna aqui, que tem uma vida útil aí de uns 3, 4 anos. E essa bateria, pessoal, ela recarrega através de luz. Sim, vocês estão vendo aqui que ele tem um painelzinho fotovoltaico. Não só isso, ele tem um sistema que recarrega o controle através da radiofrequência que você encontra no roteador da sua internet, da sua casa aí. Então, é muito top a tecnologia que a Samsung inventou aqui. Só senti falta de uma coisa. Por ele ser pequenino, eu tenho meio que medo de perder ele ali por debaixo do sofá ou em algum outro local. Mas, assim, só o fato de não precisar carregar as pilhas e não precisar ficar trocando pilhas. Samsung, vocês estão de parabéns, cara. Essa aqui é uma ideia bem bacana. Os controles são ótimos, tá, pessoal? Pra mandar comando de voz e tudo. Cara, as TVs realmente têm uma qualidade muito boa em todos os aspectos. Agora, vamos bater o martelo. Gesso, eu compro qual? A da Samsung ou a da LG? Sendo bem sincero, se ambas estiverem pelo mesmo preço, A única questão em si pra você se decidir é Eu vou preferir umas imagens melhores, vou ali usar só a Netflix, algumas coisas específicas. Sou bem casual mesmo, então compro uma TV da LG. Agora, se você é uma pessoa que gosta de fato da tecnologia dos jogos, do Game Hubbing, né? Pra jogar o Game Pass, o GeForce Now. E gosta de uma TV mais veloz, né? Você consome muito conteúdo. Eu já indicaria a TV da Samsung. Pois o sistema é mais fluido, te entrega mais possibilidades para jogos. E além disso, eu já gostei mais do controle. Achei a tecnologia bem mais promissora e útil, né? Mas é aquela coisa, eu tô aqui só pra te ajudar a colocar os pingos nos is, como chama, né? E aí quem decide é você. Qual vai ser a melhor pro seu dia a dia? Inscreva-se no canal se for novo, ativa o sininho de notificações. Eu espero que tenha ajudado vocês a decidir a compra aí de qual a melhor TV pra comprar entre essas duas monstrengas aqui atrás de mim. Um forte abraço. Se quiser, tem links na descrição e também dos nossos grupos de afeto. Valeu, tchau, tchau. Fui!